Manoela! Tá fazendo bagunça aí? Não, eu já tô fazendo... Por que você tá fazendo bagunça? Volando. É, pode parar. Tá fazendo bagunça, Manoela? Ah, eu tô volando. E cadê sua mãe? Minha mãe tá trabalhando. Tá? Tá viajando? Tá. Pra onde? Na cidade fria. Na cidade de quê? Fria. Fria? Sim. Que cidade fria que é essa? Aquela que ela gosta que eu quero bagunça dela. Para, sossega aí. Aham. Conversa aqui, depois você pula. Aí agora eu tô falando, Manoelinha. Vai ficar só pulando? Pulando. Manda um recado aí pra mamãe. Pega esse bebinho? Manda um recado pra mamãe, vai. Recado pra mamãe tá ali, tá, Mano? É, fala alguma coisa pra ela. Eu tô falando coisa pra ela. Agora eu preciso fechar a minha cochila. Se você não quer... Se você não quer... Pode falar, Titúlio. Hein? Se você não quer ir pra mim, vai dar uma recada. É, fala. Eu tô falando aqui. Vai dar uma recada pra mamãe dela. Só na bagunça. Só na bagunça. Nossa, Mano. Ah, não. O robô trouxe a dedeira. O que? Eu trouxe a sua dedeira. Ah, tá bom. Bota aqui. Você vai querer, Manoela? Sim. Quentinha? Sim. Ah, é? Sim, sim. Vai. Obrigado. Vou levar. Vamos lá, 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 vamos lá. Vem cá, levada. Agora vai dormir? Vai dormir? Agora você vai dormir? Não, não, não. Vai dormir, Manoela? Não, eu vou arrumar o truizinho, tá? Tá cheio de... Manoela, dá tchauzinho pra mamãe, vai? Dá tchau. Ela falou que a mãe dela tá na cidade fria. É, a mamãe tá lá, mas a mamãe levou pra ele, toca. Ela levou o vestido dela pra ela trabalhar. Não, porque lá ela tava sendo muito fria. Manda tchau pra ela. Um beijo. Manda? Manda um beijinho pro mamãe e pro papai. Ai, dois beijinhos aqui. Mãe manda? Já mandou, tia. Fala um beijão, boa noite, Manoela vai dormir. Fala. Fala. Boa noite, Manoela. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Manoela vai dormir. Boa noite, todo mundo. Boa noite, todo mundo. Aí já vou bachar na sua camisa.